Comece por agradecer a presença de todos. Senhor Secretário de Estado, deixo-me agradecer em primeiro lugar ao nosso magnífico Reitor, dado que esta será muito provavelmente a última visita que o Sr. Reitor nos fará nesta qualidade. Senhor Reitor, este é o momento de lhe agradecer a forma empenhada, dedicada e séria com que desempenhou o cargo de Reitor da Universidade do Porto ao longo dos últimos oito anos. Agradeço a paciência do Sr. Reitor e o esforço também em tentar compreender as posições que, em nome da Faculdade, fui defendendo. Gostaria ainda de sublinhar a disponibilidade que o nosso Reitor sempre manifestou para estar connosco nos momentos especiais como este. O Sr. Reitor deixa-nos uma Universidade de elevado prestígio, muito bem posicionada no país e nos rankings internacionais. Sobretudo, deixa a Universidade com o enorme potencial de afirmação para o futuro próximo. Por tudo isto, merece o nosso agradecimento. O novo Reitor, a sua equipa reitoral, bem como os diretores das diversas faculdades que vierem a tomar posse e iniciar funções no futuro, podem, em conjunto, com ambição e responsabilidade, prosseguir o desenvolvimento da Universidade. Todos juntos, atingimos um patamar assinalável que agora, em colaboração com o Reitor eleito, devemos prosseguir para atingir patamares ainda mais elevados do desenvolvimento da nossa instituição. Aproveito este momento e peço de novo a permissão ao Sr. Secretário de Estado para fazer mais este introito, para saudar o Reitor eleito, o colega e professor Sebastião Feira de Azevedo, e deseja-lhe as maiores felicidades para o exigente cargo que irá iniciar em breve. Como sabe, pode contar connosco para ajudar a modernizar e reforçar o prestígio da nossa Universidade, tanto no país como no estrangeiro. Agradeço agora ao nosso convidado de honra, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Dr. Ferreira Gomes, nosso colega da Universidade, a sua presença e imediata disponibilidade ao convite que lhe endercei para estar connosco neste dia. Sr. Secretário de Estado, a sua presença é para nós um motivo de grande satisfação. É uma honra para a Faculdade de Economia poder contar com a presença do Governante que tem precisamente a tutela do Ensino Superior. Isto é tanto mais importante quando os anos que se seguem serão decisivos para Portugal, nomeadamente na área do Ensino Superior e da Ciência. Vamos ter que continuar a enfrentar muitas restrições e continuar a cumprir metas muito exigentes para ultrapassarmos a situação em que o país se encontra. Vários assuntos da nossa área serão muito provavelmente reequacionados. Nesse âmbito, gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado que consideramos o modelo fundacional instituído há pouco tempo ou recentemente pelo Regis, uma evolução positiva do Sistema de Ensino Superior português. O modelo fundacional pressupõe que a Universidade cumpre com uma função e com um serviço público, mas que o faz em concorrência com outras entidades. Nessa perspectiva, o modelo concede uma maior liberdade às instituições universitárias para atingir os seus fins, permitindo uma gestão mais ágil e mais simplificada e, por isso, mais eficiente. E isso é particularmente importante quando se está a concorrer com universidades estrangeiras que não estão sujeitas às restrições que eventualmente nós temos e que o modelo fundacional de alguma forma permite ultrapassar. Por isso, consideramos que, malgrado possa ser alvo de acertos pontuais, o modelo fundacional preconiza uma ideia de uma universidade mais desburocratizada, podendo cumprir melhor a sua função social. O modelo fundacional pode melhorar a articulação entre as universidades e entre estas e o Governo, nomeadamente através do estabelecimento de contratos de confiança com a fixação de metas e de meios. Na nossa opinião, a sua extinção poderá ser um retrocesso ou mesmo um erro e, por isso, achamos que valeria a pena aprofundar a experiência deste modelo. Os vários desafios que se colocam do momento a Portugal, nomeadamente o desafio europeu, o crescimento económico, o aumento da produtividade, a internacionalização da nossa economia, bem como o aumento do emprego e a obtenção de uma maior coesão social ou a efetiva reforma do Estado que ainda está por fazer, seja na Justiça ou na Administração Pública, por exemplo, exigem que os políticos portugueses consigam estabelecer compromissos sobre as políticas públicas, nomeadamente sobre as políticas públicas da educação, do ensino superior e da ciência em geral. Esse compromisso no ensino superior público é essencial e decisivo para se poder colocar à disposição de Portugal os recursos científicos que o país dispõe e que foram muito desenvolvidos nos últimos 20 e 30 anos e que poderão dar resposta a muitos dos nossos problemas. Senhor Secretário de Estado, tal como em outras áreas, pensamos que na educação e no ensino superior é imprescindível obter compromissos que envolvam todos os parceiros. É necessário dialogar com base nas linhas de orientação estratégica que recentemente foram anunciadas para o ensino superior. Só assim será possível dinamizar as transformações necessárias que implementem as verdadeiras reformas que o país tanto necessita. Sr. Secretário de Estado, devo confessar ainda que me encontro no grupo daqueles que responsabilizam os sucessivos governos pela diminuição da credibilidade geral do ensino público e, em particular, dos seus professores. Ao longo das últimas décadas, assistimos a uma degradação do ensino público e ao desenvolvimento de medidas e políticas que foram retirando credibilidade à função do professor, o que tem vindo a desmotivar o principal agente do desenvolvimento do país, que em geral é o professor e o educador. É certo que esses efeitos são mais visíveis no ensino secundário, mas também é certo que é precisamente nessa fase da vida escolar que os estudantes e as suas famílias tomam decisões que podem comprometer primeiro o seu futuro e, mais tarde, o futuro do país. Mais recentemente, fomos atingidos, em particular no ensino superior e na ciência, por uma quebra brutal nos recursos que nos são colocados à disposição, o que, se não for invertido a prazo, terá consequências muito sérias na qualidade do ensino superior público. Estamos conscientes de que o país se encontra num período de grande dificuldade e que, por isso, a nossa contenção de custos era inevitável e essencial. Conseguimos aumentar o financiamento da faculdade através do crescimento das receitas próprias e manter a atividade em muitos bons níveis. Contudo, estamos nos limites do que é razoável para assegurar a qualidade que pretendemos e a qualidade que o país nos deve exigir. O financiamento do Orçamento do Estado na faculdade desceu de 2.800 euros por estudante em 2011 para 1.500 euros por estudante em 2013, o que dá uma quebra de quase 50%. Estes valores, quando comparados com os financiamentos do Orçamento do Estado ao ensino secundário, mostram que o Estado investe muito mais por estudante no ensino secundário de que no ensino superior, o que no futuro pode ser melhor reanalisado. Contudo, também sabemos que, em geral, o sistema de ensino superior dificilmente se deixa reformar. Todos temos consciência que uma das questões fundamentais é conseguirmos reformar a rede do ensino superior que, sendo pulverizada e dual, pode tornar-se ineficiente. Penso, por isso, que será imprescindível negociar com as universidades públicas critérios que permitam reformar a rede do ensino superior nacional, garantindo a qualidade do sistema e um desenvolvimento mais harmonioso e equilibrado do país. Para isso, seria desejável discutir os recursos que entrarão no sistema, os quais poderiam servir de estímulo e incentivo à reforma do ensino superior, utilizando-se políticas e métricas claras que não penalizem os mais eficientes nem os mais necessitados, como, por exemplo, as escolas do interior. Por fim, devo referir que algumas das medidas apontadas no documento sobre as linhas de orientação estratégica para o ensino superior, que provavelmente o Sr. Secretário de Estado irá abordar, estão já a ser implementadas aqui na Faculdade de Economia com muitos bons resultados, o que mais à frente terei o prazer de salientar. Posto esta referência, agradeço também a presença do Sr. Professor José Costa em representação do Conselho de Representantes, do Sr. Professor José António Moreira em representação do Conselho Pedagógico, do Dr. António Monteiro em representação da Associação de Antigos Alunos da Faculdade e do Presidente da Associação de Estudantes que representa neste evento todos os alunos da Faculdade. Em seu nome, envio uma palavra especial para todos os estudantes que têm sido fundamentais para os resultados que a Faculdade tem alcançado nas suas várias dimensões de análise. Os estudantes têm desenvolvido um trabalho fantástico e, por isso, vale a pena sublinhar o empenho, a capacidade de realização e de inovação dos nossos estudantes. Vale a pena continuar a apostar no desenvolvimento das vossas competências pessoais, sociais e éticas, o que potencia para o país o exercício de uma cidadania mais ativa. Envio, por isso, uma saudação muito especial para todos os estudantes e organismos estudantis da Faculdade e da Universidade que estão aqui presentes por nos ajudarem a ser aquilo que somos. Amanhã, será eleita uma nova direção da Associação de Estudantes, daqui da Faculdade, o que será determinante para a continuação do desenvolvimento da Faculdade. Desde já, desejo as maiores felicidades à direcção da Associação de Estudantes que amanhã vencerão as eleições e faço votos que continuem a ser verdadeiros embaixadores da Faculdade e da Universidade e que continuem a ser essenciais nas nossas atividades. Gostaria ainda de deixar uma palavra de amizade para os meus colegas diretores de Faculdades ou os seus representantes e, em especial, para os vice-reitores aqui presentes e que, em breve, deixarão de exercer as suas funções. A forma dedicada como todos cederam à Universidade é um exemplo para todos nós. Tem sido particularmente estimulante trabalhar com todos vós. Saúde ainda aos membros dos órgãos de gestão da Faculdade, os colaboradores docentes e não-docentes e os alumni que, ao longo destes quatro anos, têm trabalhado connosco na implementação do Plano Estratégico da Faculdade. A ligação e a proximidade que conseguimos, em particular com os não-docentes e com os alumni, foram também decisivas para os resultados que atingimos. Por fim, uma referência especial para os meus colegas do Conselho Executivo, do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico e, em particular, para a Ana Paula Africano, para o Artur Vieira, para a Cláudia Ribeira, para a Sandra Silva, para o Rui Henrique Alves e Paulo Vasconcelos que estão ausentes no exterior, mas todos vós trabalharam muito diretamente comigo e têm sido inexcedíveis no entusiasmo que têm colocado no desenvolvimento da Faculdade. Caros convidados, encontramos-nos no fim de mais um ano eleativo, mas também na etapa final do ciclo correspondente ao mandato da atual direcção, à qual tive o prazer e a honra de liderar. Estamos todos muito orgulhosos, pois fomos capazes de cumprir o programa sufragado há quatro anos. Cumprimos e, em muitas situações, ultrapassámos as expectativas daqueles que nos confiaram a modernização da Faculdade. Reafirmámos e projetámos o prestígio da Faculdade para níveis ainda mais elevados do que no passado e sempre com uma visão e métodos discutidos e partilhados com toda a comunidade. Implementámos uma gestão acessível a todos quantos se interessaram e se preocuparam com o futuro da Faculdade, nomeadamente docentes e não-docentes, estudantes, alúmi, empresas e outras instituições culturais e sociais que conseguimos envolver na nossa vida académica. Apesar das enormes restrições que marcaram este período, particularmente a incerteza sobre a política governativa para o ensino superior e a diminuição das receitas provenientes do Orçamento de Estado, a FEP desenvolveu-se muito durante este período, tanto na vertente da educação como na investigação e na aproximação à comunidade externa. Asegurámos e desenvolvemos a sustentabilidade económica do projeto da Faculdade. Vale a pena destacar que a Faculdade apresenta atualmente disponibilidades de caixa cerca de 800 mil euros superiores às registradas no final de 2010 quando iniciámos o mandato. Durante este período foram efetuados investimentos expressivos com destaque para a obra de reabilitação da cobertura do edifício principal da Faculdade, do Salão Nobre e o projeto global de requalificação do edifício, entre muitos outros projetos efetuados. Desempenhámos a atividade num contexto muito restritivo em termos de financiamento público, com uma redução da dotação do Orçamento de Estado em 21% face a 2010, apenas acompanhada por uma redução de custos com o pessoal de 10% no mesmo período. Em simultâneo, fizemos um elevado esforço financeiro particularmente associado com a implementação da Estratégia de Internacionalização da Faculdade, o que engloba os processos das Acreditações Internacionais EQUIS e AACSB, que exigem a participação em conferências organizadas por estas agências, as visitas constantes a parceiros internacionais e a participação dos nossos estudantes em competições internacionais, entre muitas outras novas despesas. Mais, nos últimos anos, entre outras políticas, desenvolvemos o apoio aos docentes da Faculdade, que apresentaram papers nas conferências internacionais e reforçámos significativamente a comunicação da marca FEP, o Porto, tanto a nível nacional como internacional. O balanço do mandato é claramente positivo. Implementámos mudanças importantes e fundamentais em várias áreas estratégicas que estão a conduzir a Faculdade a um lugar de destaque no contexto internacional, mas também na própria Universidade do Porto e no sistema de ensino superior nacional. Para esse objetivo, foi decisiva a reforma que fizemos em todos os planos de estudos da Faculdade, com particular destaque para a reorganização da oferta formativa do segundo ciclo, nomeadamente com uma enorme racionalização efetuada ao nível dos mestrados, que em simultâneo permitiu criar mestrados novos internacionais, a par de uma distinção clara entre os mestrados de continuidade, os mestrados especializados e os de banda larga. Inovámos muito também quando criámos a Academia de Competências com o objetivo de desenvolver as competências pessoais, sociais e éticas dos nossos estudantes. O trabalho da Academia de Competências tem sido fundamental na nossa estratégia e tem permitido iniciar experiências que outras escolas da nossa área de intervenção estão a seguir. Nesse contexto, desenvolvemos múltiplas iniciativas baseadas nos métodos de aprendizagem pela ação, que envolvem e motivam muitos estudantes, que promovem a interação com os professores e investigadores fora da sala de aula e que aproximam a escola e os seus estudantes ao mercado de trabalho. Temos desenvolvido inúmeras parcerias para a realização de cada vez mais estágios, sejam curriculares ou profissionais, e tanto de curta como de longa duração. Para lá da dimensão formativa, todas estas atividades têm permitido aos estudantes um contacto cada vez mais próximo e mais cedo com a realidade empresarial, nomeadamente com os nossos alumni, o que se tem mostrado uma forma excelente de integração suave dos estudantes no mercado de trabalho. Vale a pena também uma nota particular sobre os resultados conseguidos ao nível da internacionalização, outros dos pilares considerados fundamentais pelo Governo no seu documento sobre as linhas de orientação estratégica para o ensino superior. Criámos na faculdade os primeiros mestrados internacionais da Universidade, totalmente lecionados em inglês e desenvolvemos muitas parcerias internacionais com escolas de excelência. A FEPP hoje oferece seis cursos totalmente lecionados em inglês, dois deles com a possibilidade de obtenção de dupla titulação com escolas estrangeiras de grande qualidade. Aumentámos também significativamente o número de estudantes estrangeiros na faculdade, o que tem modificado o ambiente da escola. Temos atualmente mais de 300 estudantes estrangeiros oriundos de 55 países diferentes e de 5 continentes. No último ano, o número de estudantes estrangeiros na faculdade aumentou 50%. E agora, mais recentemente, o número de candidatos aos mestrados e doutoramentos para o ano que vem, para 2014-2015, que se determinou há muito pouco tempo, aumentou 53% face ao ano anterior, números que, por si só, evidenciam a nova dinâmica da faculdade com os estudantes inscritos em grau e não só em mobilidade. A nossa experiência mostra que Portugal, e em particular a Universidade do Porto, tem muito boas condições para reforçar a sua posição como destino preferencial para a educação superior, especialmente em língua portuguesa, explorando naturalmente a área da lusofonia, mas também, cada vez mais, explorando a oferta em língua inglesa, como demonstra a experiência da Faculdade de Economia. É fundamental na Universidade do Porto o desenvolvimento de políticas que aprofundem o estatuto do estudante internacional, atraindo cada vez mais os estudantes estrangeiros. Caros convidados, Iniciámos ainda o processo de acreditação internacional da escola, caminho muito difícil e muito exigente, mas decisivo para a afirmação da nossa Universidade ao nível internacional. Vale a pena também uma palavra sobre os excelentes resultados conseguidos com o desenvolvimento da investigação na Faculdade. Entre 2010 e 2013, aumentámos em 124% o número de publicações científicas da FEP na ISI e as teses de mestrado e doutoramento aumentaram 123% e 50% respectivamente. São números muito significativos e sem paralelo na Universidade do Porto. A aposta no incentivo e valorização da investigação foi ainda reforçada com a publicação do documento orientador da política científica da Faculdade, documento participado por toda a escola e de que foram relatores todos os presidentes do Conselho Científico da Faculdade desde 1999 perfazendo 15 anos desde o último documento estratégico da nossa escola para esta área. Desenvolvemos ainda a abertura da escola ao exterior, criámos e estimulámos muito uma rede de alunos e bastante forte de embaixadores e amigos da FEP com quem atualmente temos uma proximidade muito grande. Todos têm colaborado e participado nas diversas atividades da Faculdade, o que também foi determinante para o sucesso que alcançámos nos últimos anos. Assinámos um protocolo com as faculdades localizadas no Polo da Asprela que permitirá em breve prazo requalificar o espaço paisagístico entre a Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia e muito recentemente assinámos um protocolo com a Reitoria e as Faculdades de Engenharia, Direito, Psicologia e Ciências da Educação que permitirá normalizar e desenvolver a relação com a Porto Business School com vista ao desenvolvimento de uma visão mais concertada nas áreas da Economia e da Gestão no seio da Universidade do Porto. Criámos e facilitámos as condições que permitiram aumentar a presença da Faculdade nos órgãos de gestão central da Universidade como a Equipa Reitoral ou o Senado. A aproximação aos Centros de Decisão e Influência da Universidade permitiu que a Faculdade nos últimos anos passasse a ter presença no Conselho Geral do Inesc no Conselho para a Administração Eletrónica da Universidade do Porto e nos Conselhos Coordenadores de cinco centros de competências da Universidade para além dos Conselhos Coordenadores em que todas as Faculdades da Universidade participam. Minhas Senhoras e Meus Senhores é importante sublinhar que a par deste desenvolvimento foi essencial assegurar a sustentabilidade financeira do projeto e para isso foi imprescindível garantir uma gestão rigorosa, transparente e com prestação regular de contas como temos feito. Resta-nos agora no fim do mandato agradecer a todos os membros da nossa comunidade o empenho que tiveram. É grande a satisfação sobre o trabalho desenvolvido e muito elevado à confiança no futuro da escola. Fomos ambiciosos e desenvolvemos um projeto de grande envergadura que nunca esteve fechado e terminado nem poderia estar dada a própria dinâmica do meio universitário e da sociedade em si. Havendo naturalmente muitos pontos a melhorar é a nossa esperança que este projeto seja agora continuado e aprimorado para que a faculdade continue o seu desenvolvimento. Para isso será imprescindível manter uma liderança capaz de obter uma visão partilhada e discutida para o futuro da FEP mas que se traduza em políticas objetivas e numa atitude envolvente comprometida e proactiva de todos os agentes e públicos relacionados com a faculdade em particular com os docentes e não docentes os estudantes e os alumni e empresas e outras organizações onde trabalham os nossos diplomados. Agradeço a colaboração de todos sem exceção pois valeu muito a pena o esforço que desenvolvemos nestes últimos quatro anos. Faço votos agora para que a nossa escola continue no futuro a trilhar o caminho da silência. Parabéns a todos e muito obrigado.